Então pessoal, Valber Vaz aqui na voz, vídeo bem rápido, só para manter vocês informados e chegou a hora das atualizações diárias, para você que está chegando agora no canal aqui a gente fala sobre atualizações, novidades em tempo real, se você tem um dispositivo Xiaomi você está no lugar certo e lembrando que todos os dias a partir das 10 horas da manhã, tudo que for referente sobre atualizações a gente traz em vídeo para vocês e está aqui um vídeo que todos devem assistir, é um vídeo aonde você vai descobrir até quando o seu Xiaomi vai receber atualizações, ou seja, aqui você tem uma lista extensa desde os aparelhos da série C até os mais tops de linha, ou seja, todos os dispositivos estão aqui com as datas de lançamento e o fim de suas atualizações, então não deixa de assistir esse vídeo aqui, beleza? E antes da gente começar, eu vou deixar uma dica aqui top para que você receba suas atualizações quando disponíveis, ou seja, quando a Xiaomi libera atualizações, a gente acaba demorando receber em nosso dispositivo, mas com essa dica você vai puxar as atualizações rapidamente, você vai clicar sobre o telefone e aqui você vai buscar por atualizações, ele vai fazer uma varredura, atualização foi disponibilizada, a gente já anunciou aqui no canal, mas ela ainda não chegou no seu dispositivo, uma vez que você buscou por atualizações aqui, você vai jogar essa janela em segundo plano e aqui você vai clicar no aplicativo atualizador, uma vez que você chegar até o aplicativo atualizador, você vem aqui e clica em limpar data, pronto, feito isso, fecha o aplicativo, volta, clica, que se a atualização já estiver disponível, ela vai aparecer para você, beleza? E seguimos e está aí, notem que tivemos atualizações aguarinha mesmo liberada, começamos com o Xiaomi 11, região CN e está aí a HyperOS em sua copilação de número 1.0.3.0. Notem que tivemos também atualizações para o Poco F6, região CN, HyperOS 1.0.14.0, isso quer dizer que nos próximos dias esta atualização vai estar chegando para a região global. Notem que tivemos também atualizações para o Xiaomi 14, região Taiwan, HyperOS 1.0.6.0 e notem que tivemos também para o Redmi 13C 5G, região por aqui europeia e está aí a HyperOS em sua copilação de número 1.0.1.0. Notem que tivemos também atualizações para o Poco F6 Pro, região Mi, a região global padrão e está aí a HyperOS em sua copilação atualização de número 1.0.5.0. Notem que tivemos também atualizações para o Poco M4 Pro que é o mesmo Redmi Note 11S, região europeia, HyperOS 1.0.2.0 é a copilação e notem que o patch de segurança junho de 2024. Tivemos atualizações também para o Poco X5 Pro 5G que é o mesmo Redmi Note 12 Pro Speed e está aí a HyperOS região indiana e a copilação por aqui é de número 1.0.5.0. Notem que tivemos também atualização para o Redmi Note 13 4G 4G NFC região europeia HyperOS 1.0.3.0. Você portador pode usar essa dica que eu deixei no início do vídeo se você ainda não recebeu via OTA e notem que traz o patch de segurança para junho de 2024. Tivemos também atualizações para o Redmi 12 região Rússia. Lembra lá atrás quando eu falava do Redmi 12 que era um aparelho interessante? Assiste o vídeo anterior que você vai saber até quando esse aparelho aqui vai receber atualizações. E está aí a região Rússia recebendo a HyperOS em sua copilação de número 1.0.5.0 e notem que traz o patch de segurança para julho de 2024. É um aparelho que vai receber atualizações ainda por um bom tempo. E notem que tivemos também para o Poco X5 Pro 5G que é o mesmo Redmi Note 12 Pro Speed na região CN. E notem que a HyperOS por aqui chega em sua copilação de número 1.0.7.0. Tivemos também atualizações para o Xiaomi 11T Pro região Turquia, HyperOS 1.0.2.0 e notem que traz o patch de segurança para junho de 2024. Tivemos também para o Xiaomi 11T Pro na região Taiwan. HyperOS 1.0.2.0 é a copilação e está aí com o patch de segurança para junho de 2024. Poco M5s região Indonésia. MIUI 14 copilação de número 0.6.0 e notem que traz o patch de segurança para junho de 2024. Tivemos também para o Redmi Note 11 SE região Indiana e notem que esse aparelho é o mesmo Redmi Note 10S. E notem que está aí a região Indonésia também sendo atualizada. MIUI 14 copilação de número 0.6.0. E notem que tivemos também para o Xiaomi 12T Pro região MI, a região global padrão e está aí a HyperOS e sua copilação de número 1.0.5.0. E notem que traz o patch de segurança para julho de 2024. Poco Pad, Redmi Pad Pro região Europeia, HyperOS 1.0.6.0 é a copilação e está aí com o patch de segurança para julho de 2024. E essas foram as atualizações até o presente momento. Pintando mais novidades, eu volto a reportar com pequenos vídeos curtos ao longo do dia para vocês. Logo, logo vou estar trazendo um vídeo com o aplicativo de segurança atualizado para vocês, porque ficou top aqui no Redmi Note 13. E não esquece de deixar aquele like maroto, não esquece de compartilhar nossos vídeos para a gente crescer essa comunidade que é a maior sobre atualizações HyperOS aqui no YouTube. Um forte abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Fui! 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 Fui!